Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Para tudo, vamos fazer barulho Vamos brindar, hoje vou te conquistar Para tudo, vamos fazer barulho Tô naquele pique, perfumado e sempre chique Para tudo, vamos fazer barulho Vamos brindar, hoje vou te conquistar Para tudo, vamos fazer barulho Tô naquele pique, perfumado e sempre chique Ninguém me compra, com ostentação Se tu tá surdo, aumenta o volume do som E vê sem jogar, que a batida envenenada A festa começou, todo mundo aqui vai dar show Tente semana de rolê com as amigas Na night, na night, na night Tente semana de rolê com as amigas Tô naite, tô naite, tô naite Ninguém me compra, com ostentação Se tu tá surdo, aumenta o volume do som E vê sem jogar, que a batida envenenada A festa começou, todo mundo aqui vai dar show Para tudo, vamos fazer barulho Vamos brindar, hoje vou te conquistar Para tudo, vamos fazer barulho Tô naquele pique, perfumado e sempre chique Ninguém me compra, com ostentação Se tu tá surdo, aumenta o volume do som E vê sem jogar, que a batida envenenada A festa começou, todo mundo aqui vai dar show Tente semana de rolê com as amigas Na night, na night, na night Tente semana de rolê com as amigas Tô naite, tô naite, tô naite Ninguém me compra, com ostentação Se tu tá surdo, aumenta o volume do som E vê sem jogar, que a batida envenenada A festa começou, todo mundo aqui vai dar show DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Tente semana de rolê com as amigas